Um motociclista morreu ao cair embaixo de um ônibus no bairro João Pinheiro, região noroeste de BH. Que tristeza! De acordo com o motorista do coletivo, o jovem descia pelo corredor quando foi fechado por um carro. O melhor amigo da vítima passou pelo local logo após o acidente. Que tristeza! Vamos ver! O motociclista descia esta avenida no bairro João Pinheiro, na região noroeste de Belo Horizonte, no corredor, entre as duas faixas, quando se desequilibrou e caiu embaixo deste ônibus, que faz o trajeto Esmeraldas-Belo Horizonte. O coletivo seguia na faixa da esquerda, levando passageiros para a área central. Conversamos com o condutor do ônibus e ele relatou que a moto estava descendo pelo corredor e um veículo Fiat Palio de placa não anotada teria fechado o condutor da motocicleta. Ele veio a perder o controle, caindo atrás da roda traseira do ônibus. O piloto, Gustavo Oliveira da Cruz, de 24 anos, morreu no local. Já havia um médico que estava passando pela via, aqui na Ciceri do Alfonso, e foi nos passados, via Copom, de um óbito. Diego passou pela avenida pouco depois do acidente e reconheceu o melhor amigo caído na pista. Eu descendo a delta aqui dentro de um carro, que eu vou todos os dias trabalhar, eu reconheci calça, reconheci tênis, conheci jaqueta, eu já entrei em desespero, cara. Eu já comecei a ligar e ele não atendia o telefone. Gustavo trabalhava durante o dia em uma loja de eletroeletrônicos na região dos shoppings populares e à noite entregava hambúrguer no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves. Diego já havia conversado com um amigo sobre o perigo que ele corria sobre duas rodas. É um menino novo, cara. Perdeu a vida. Moto não é brincadeira. Trabalha de dia, trabalha à noite. Ele que sustentava a família dele, cara. A motocicleta e o ônibus permaneceram no local até a conclusão do trabalho da perícia. A faixa da esquerda foi interditada por pouco mais de duas horas e o trânsito ficou lento no sentido via expressa. O corpo de Gustavo foi encaminhado para o IML e a família avisada pela própria polícia.